Caí Caí Pequei Do céu E contra ti Já não sei Mas o que será de mim Me afastei Da tua essência E fugi Da tua Presença E teme A tua Ausência E vi Que não tinha Mais como fugir De ti Me retirei Do teu jardim Me ausentei Da tua Não Não Retires teu espírito De mim Me perdoa Me ensina A te servir Não Não Desista Não me deixe Sozinha Mas Mais Mais De novo De novo em mim Me 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 retirei Do teu No teu jardim Me 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 perdoa, me ensina a te servir Não desista, não me deixe sozinha Mas faz de novo em mim Não retires teu espírito de mim Não, não, me perdoa, me ensina a te servir Não desista, não me deixe sozinha Mas faz de novo em mim